Então, a 200 TSI TV2, o ganho padrão é de 10 a 20 cavalos de roda, ganha 3 a 4 quilos de torque. O custo depende muito do que a gente vai montar, então é legal que ela tem limite de torque e uso, depende muito. Então, se a gente mantém perto dos 25 de torque, dá pra chegar até nos 170 de roda, mas vai muito de carro pra carro, como é que se comporta lá em cima. Esse é o limite do que a gente viu até hoje aqui. 1.0 TSI pra Stage 3, pra começar a montar, fazer um Stage 3 direto, a gente começa em 7 mil reais, é o custo inicial. Um Stage 4, tudão, é meio complicado de fato, depende muito do que você vai usar de turbina. Mas dá pra render até 300, 300 e pouco roda, dá pra fazer render. Pra Jetta 211, Fusca 211, minha opinião, a melhor turbina são as híbridas, aí você vai montar uma MGTEC 1888. É uma turbina que responde bem, você não tem quase lag e vem 320 de volta. A primeira resposta que eu acabei de dar, 140.000 km não é um carro novo, então tem que tomar cuidado. Deve ter bastante coisa já pra fazer de manutenção, mas teoricamente aguenta bastante ainda. O T-Jet tem basicamente nenhuma diferença de quando lançou, em 2008, 2009, pra 2014, que foram os últimos. Então você tem mais diferença de câmbio do Bravo, linha e ponto, mesmo câmbio, é basicamente tudo igual.